Foi mais de uma hora sem energia. De um lado a central de flagrantes, do outro o complexo de especializadas que reúne delegacias que investigam homicídios, tráfico de drogas, roubos e furtos. Parece pouco tempo, mas foi o suficiente para gerar um tumulto de viaturas e a espera de quem precisou registrar ocorrência na madrugada. Outro problema é que a central atende familiares que querem liberação de corpos de vítimas em caso de crimes violentos. E sem energia elétrica a única opção é esperar. Os outros departamentos que fazem essa liberação ou registro de ocorrência aqui na capital é a oitava ou a primeira delegacia que fecham as portas às 11 horas da noite. A energia já voltou. O problema era em um disjuntor, mas foi consertado. 4 horas da manhã, aqui já está tudo normalizado, tanto aqui na central de flagrantes quanto ali nas especializadas. A informação é de que as viaturas que esperavam para ser atendidas da Polícia Militar estavam ali para fazer registros de crimes de menor potencial, como embriaguez a volante e brigas entre familiares que acontecem muito aos finais de semana ou feriados. E aí E aí Vamos lá.